O menino que tá falando, tá me trolando, né, velho? Porra, essa bagunça live, não, mano. Deve ser só internet, cara, beleza? Rapaziada, é 120 likes, beleza? Alan Passos, aqui tá de boa live, valeu, Alan. Obrigado, cara, é isso que trola live. Se tiver ruim, avisa, mas eu tô vendo que aqui tá boa, tá normal. Valeu, Matheus, valeu todo mundo aí. Muito obrigado. Rapaziada, quer trolar live aí? Não trola não, por favor, tem muita gente boa assistindo. Então chama que é nóis. É o que o pessoal, tá todo mundo da live, tá foda. Não entendi nada, cara. Ô, Guilherme, assiste de boa live aí, mano. Falou? Tchau. Tchau.